Eu vi um vídeo essa semana que eu falo assim, um fanguetor, você é linda, eu tava me achando linda, eu digo, sou linda, sou linda, sou linda. Aí ele falou, que corpo? Aí eu lembrei assim, falei, que corpo? Eu com minhas celulites, minhas coisas de shortinho apertando a barriga, uso todas as técnicas, o shortinho que comprime pra barriga não pular no vestido, faço postura, quero a make que faz o corte e dá o ângulo, quero tudo. Se eu tô pudendo, eu vou querer tudo. Agora ele falou assim, aí eu falei assim, você precisa me ver nua. Eu pensei, sabe como? Não sei se eu posso falar aqui. Fala, pode. Eu vejo eu sexualmente, que aí minha irmã... Aí é no escuro, bicha. É no escuro, ninguém sabe quem tá pra lá, quem tá pra cá, se tá cheio de celulite, se não tá. É a madeira cantando gostoso. Aí eu lembro assim, eu digo, é esse corpo... Eu amo. Que faz aquele homem gemer. Então, minha irmã, você precisa me ver nua. Ainda que eu esteja aqui, que nada, a roupa não vai me ajudar nesse momento. O que me ajuda nesse momento é o quê? É o fogo da caixão. É a gostosura interna. Eu penso isso, eu digo, porra, eu sou uma mulher... Véi, se bater aqui, não pode provar desse mel. Se provar, você tá foda. E por essa expressão que ela usou, eu valho a pena. Eu valho? Isso é muito, pra mim, é muito especial, assim. Independente do que você, do dia, do momento, você tem dentro de você a certeza que você vale a pena. Amiguinhas, tem uma coisa que é importantíssima. Que é uma coisa, assim, que nós pais, né, hoje a gente ensina, e é uma coisa que eu sou completamente a favor, sobre essa coisa de alertar a criança pra todo tipo de assédio, toda essa abordagem cruel... Enfim, calma, Ivete. Essa coisa da criança estar submetida a essa sobreposição de força do adulto, da força física, da força intelectual, da força mental, do domínio daquele ser. A gente ensina a criança, que eu acho sensacional, mas tem uma coisa que a gente precisa ensinar, que é fundamental pras meninas, é sobre conhecer o próprio corpo, saber o que é prazer, sem isso ser uma condenação. Eu descobri sobre isso, muito pequena, descobri sozinha, e me lembro de minha mãe presente em algumas situações, onde ela em nenhum momento falou, isso é errado, nada. Ela deixou. Não, ela só falava assim pra mim, olha isso aí, você tá conhecendo o seu corpinho. Então, assim, você precisa estar com você, pra você não perder nenhum detalhe. Esteja com você. Não precisa dar nada, não, você vai ter outras... É o seu corpo, é o seu tempo, você fica aí. Ela falou do jeitinho dela, e gente, quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente sabe o que é prazer, quando a gente sabe o que é prazer, é a espada desse menino... Thunder, Thunder Cat? É o Thunder Cat, velho. Acabou. Se você reconhece o que é prazer, o prazer gera em você autoestima, energia criativa, poder e independência. E eu não tô falando de masturbação, não. Eu tô falando de você dizer, eu sei como eu quero, vem aqui, dou minutos de prosa aqui, você vai voar. Vamos junto. É isso aí. De acordo. Não é? Totalmente. Tá, meninas, e vocês? Autoestima construída, amor próprio? Bom, eu construí uma autoestima, e eu acho que vocês falaram um pouco de arrogância, e eu tinha essa questão, acho que a gente não foi muito educada pra poder se reconhecer como uma pessoa incrível, sem tangenciar ali a arrogância, exatamente, a soberba, mas é difícil. Metida. Metida, se acha, não sei o que. E eu sempre fui muito humilde, assim, nesse lugar, por uma questão... Não, é sério, Beth. Que bonitinho. Você me conhece desde pequenininha. É muito bonitinha ela. Mas, então, eu tenho... Eu tive que construir isso, e assim, a potência sexual me ajudou pra caramba. Muito, assim. Hoje eu me sinto, sei lá, tipo, eu vou, foguete, foguete. Uma coisa, assim, muito maravilhosa. E isso me ajudou bastante, a ter confiança, a ter autoestima. Eu acho que na vida é tudo um equilíbrio, assim. Você dá aos meninos essa potência. Esse aí, varão. Você já viu o tamanho dele? Isso aí não... Isso tá um perigo. Ninguém diz que é uma menina isso. Isso aí tá um perigo. A gente tem que correr atrás. Ah, eu prendo as suas cabritas. É, mas quando eu diz isso, quando uma mulher tem essa potência livre, uma menina, ela é vista... Safada. Veja como safada. Mas eu tô naquela de meu pai. Meu pai diz assim, minha filha é um homem quando morre. Pode ser a desgraça que for. Sempre vai ter um filho pra dizer, oh, era um homem tão bom. Então, minha irmã, vai deixar pra lhe aplaudir quando morrer? Amor, vai viver sua vida. E isso, aí eu achei dois jeitos, assim, de me reconhecer como uma pessoa incrível. Um deles me lembra aquela entrevista maravilhosa do Caetano, clássica, que ele fala, ah, vocês estão falando isso porque a gente é foda. Eu sou foda. Milton é foda. Diavão é foda. Gilberto é foda. Quem é Caetano Veloso? É eu. É isso aí. Então, eu acho que quando você, tipo, eu aqui, tô aqui, mas eu tô do lado da Gabi, da Lari, de você, da Astrid. Cara, mulheres fodas. Se eu tô no meio de pessoas fodas, alguma coisa de bom eu tenho pra estar aqui. Ou talvez a gente queira estar na sua presença. Tem que pensar assim também. E vice-versa. E vice-versa. Mas a gente quer estar na sua presença. Isso é muito mais potência ainda do pensamento. É, é porque você já tem, né? Tá lá, eu tô caminhando, Ivete. Não, mulher, isso é uma coisa que não é tudo. Olha, gente, é outra coisa, né? Todo dia que a gente tá bombando, não. Aqui tem essa energia do encontro, a gente tá toda arrumada, falando de umas coisas intelectuais. Mas tem dias que a gente não fala, não lê com crê. A gente tá péssima. Mas é preciso entender. Existem as escolhas. A gente sabe que a gente tá num dia maravilhoso e um dia péssima. Vai ficar preso aonde, porra? Na lógica da matemática, fica preso no melhor, porra.